Perashat Vayri, última perashat do livro de Bereshit. A tradução literária. Na terra que vai receber asher, na sua parte, em Eretz Yisrael, vai sair o melhor azeite. Shemena lachmo. A sua terra vai ser abundante em azeite. E vai ser uma terra gordurosa. E ele vai dar ma'adanei melech. De lá saia o azeite para o Betha Mikdash. Esta é a tradução literária da palavra. Mas, de novo, Rabbenu Moshe Al-Sheikh, contemporâneo do Arizal, ele diz que existem três versículos no Tanakh inteiro, que contém sete palavras, e a palavra do meio, que diz a quarta palavra, é verhu, yeli. E ele diz que está ligado com a mitzvah de Tzedakah. Três formas, uma melhor que a outra, como a pessoa faz Tzedakah. A primeira, a pessoa, olha, veja o nível. A pessoa que ele, para si... Tem pessoas que dão Tzedakah muito. Mas eles, para si, também vivem uma vida ostentosa, de luxo. Tem um nível superior. Que a pessoa, para si, ele usa e vive de uma forma simples. E ele aplica todo o seu dinheiro em Tzedakah. E aqui, isto está representado no versículo de Asher. Me Asher, Shemena lachmo. Para ele, Asher, o lechem, o pão, para ele é suficiente, como se fosse que está comendo as coisas, shemerim, carne. Ele é suficiente para ele, carne. Mas, uh, yeli, y ten ma'adana melech. E ele dá o melhor para Tzedakah. Primeiro nível, diz Ramosh Hashem. Segundo nível de Tzedakah. Uma pessoa que, ele, não somente ele dá Tzedakah, Sino também, ele incita, convence os outros a darem Tzedakah. Ele, dele, me'atzmo, dele, E convence os outros a ajudar e participar. Esse é um segundo nível de Tzedakah. E isso está indicado, diz Ramon Amashal Sheik. No versículo Nishaiá 32, 8. Que diz o seguinte. E um sujeito que, ele, nadvan, ele, nadiv, nedavot, Ele dá conselhos. E ele, não só que ele dá, Sino também convence os outros a dar. E o terceiro versículo de três palavras, Perdão, de sete palavras, Que na quarta, Tem o verhu, no Tanakh, em Iov. Que o versículo diz assim. Qual é o terceiro tipo de uma pessoa que dá Tzedakah? Uma pessoa que dá Tzedakah, Não sabe para quem está dando. Ele dá, de uma forma. E quem recebe, também não sabe quem lhe deu a Tzedakah. Uma pessoa que dá Tzedakah, ocultamente. E quem recebe, não sabe quem recebeu. E quem dá, não sabe quem dá. É um nível altíssimo de Tzedakah. E isso que diz o versículo. Só Hashem sabe, de onde chegou esse presente, Para o receptor da Tzedakah. Mas quem recebeu a Tzedakah, não sabe. Vehu, e Adai Mecoma. Vehu quem? E Hashem sabe, de onde é a origem da Tzedakah. Porque quem deu a Tzedakah, também não sabe. Três níveis de Tzedakah, que estão indicando. E o primeiro, é aquele que vimos no nosso Passuk. Que para a pessoa, para si, Ele se contenta com pouco. E Ele dá tudo o que Ele tem. E mais do que Ele pode dar para os outros. E sobre isso, encontramos no Hirushalmi. Em Pesachim, no Talmud de Hirushalmi. Uma história. Quando o Rabi Akiva, em uma oportunidade, Foi com um dos hajamim, arrecadar dinheiro. E passaram por uma cidade que tinha lá, um machir. E era conhecido. E sempre batiam na porta, primeiro para ele. Era um assunto de vida ou morte. Era um resgate de um cativeiro. E eles chegam próximo à porta e eles escutam o filho falando com o pai. Pai, o que vamos comprar hoje, na feira, para comer? Então o pai disse, compre um tipo de verdura que era muito barato, chamado Ulxin. E não compra fresco de hoje. Compra o que sobrou para o vendedor de ontem, que é mais barato. Quando os hajamim ouviram esse comentário, Disseram, seguramente a situação dele não está boa. Eles deram a volta na cidade inteira, arrecadando. E depois, já queriam ir embora. E eles voltaram e se encontraram com este Hashir, saindo da cidade. E ele pergunta para o Rabi Akiva, Mas por que o senhor não passou primeiro na minha casa? Se eu sempre dou para vocês, sempre ajudo, Por que vocês não viram para a primeira casa? E eles responderam a verdade e falaram, Olha, a gente estava próximo da porta e escutamos o diálogo seu com seu filho. E a gente não quis entrar, pensamos que a situação era terrível. Dizem para eles, olha, meus amigos, Para mim, eu vivo de uma maneira simples. Para os outros, eu dou. E deu para eles uma cupam e leia de narim. Uma caixa cheia de moedas de ouro. Sobre este versículo, Toda gordura, todo sebo para a chama, Prende o Rambam, baseado no Talmud, Que a pessoa tem que dar tzedakah do melhor que ele tem. E sempre que a pessoa... Já a gente faz tzedakah. Já a gente faz tzedakah. Quantas... Já conheci pessoas. Que pessoas que são adineradas muito. E ele dá muita tzedakah. Mas na hora de viajar, Eles não viajam nem em business, nem em primeira classe. Eles viajam na econômica. Por quê? Porque eles dizem, olha, Eu? Para que eu vou gastar? Qual a diferença? Se eu viajo sentado aqui, sentado já, Eu vou pagar o triplo de uma passagem? Eu viajo na econômica, Prefiro dar tzedakah. Quantas pessoas têm que Baruch Hashem? Baruch Hashem. Eles casam um filho, Ao mesmo tempo que estão gastando para casar um filho e uma filha. Eles pagam casamento de órfãos, Ou de pessoas necessitadas. As pessoas se contentam com pouco. E eles sabem que o dinheiro que eles têm é para ajudar os outros. Que grande são esses homens. Não são nem um, nem dois. Nós vamos pegar essa lição, E a gente vai aprender deles. E está aqui, Dica, no Perajá da Semana. O pão para eles é suficiente. Shabbat shalom.